prezados amiguitos, olha só o que nós temos aqui, mais um interessantíssimo álbum de figurinhas iniciando aí os trabalhos no álbum Marvel vs, escolha o seu lado, é uma coisa interessante porque é um sub tema, vamos dizer assim, todo álbum claro tem temas, você faz um álbum do Homem-Aranha, do Batman, sei lá esse é um sub tema dentro do álbum da Marvel, fizeram recentemente o álbum da Marvel 80 anos e agora é um sub tema Marvel vs, que é vilões e heróis, então eles trabalham com essa ideia de colocar os principais heróis ou grupos de heróis e fazer o contraponto que seria os vilões e grupos de vilões característicos daqueles heróis no caso aqui por exemplo, aí uma escolha meio arbitrária, Homem-Aranha e Duende Verde pode ser que tenha gente dizendo, não, mas o grande vilão do Homem-Aranha é o Dr. Octopus outros já acham que é o JJ Jameson, aí fica muito subjetivo, vamos dizer assim Homem-Aranha de novo e Gatuno, Venu e Carnificia, não tem nada a ver mas Vingadores e Ultron, ou como diz o paulista Ultron, ele não fala Ultron, não fala Alain, o nome do sujeito não é Alain aqui é Alain, e não é Davi, é David, e não é Ultron, é Ultron, Vingadores e Ultron também não vejo como e aí vários, eu não vou passar um por um porque ainda está sem colar a figurinha, então não faz muito sentido a ideia é legal, eu acho que a Panini poderia manter essa ideia, essa subgênero dentro dos álbuns da Marvel fala assim, pô, vamos fazer Marvel anos 80, e aí dissecar as grandes edições que tiveram nos anos 80 os autores favoritos, então fala, sei lá, Marvel Jack Kirby discutir, sei lá, tudo que o Jack Kirby fez a Marvel nas suas várias passagens, seria interessante porém, o que a gente vê aqui, primeiro, já de cara a gente vê um traço moderno, né, o que me dá uma broxada eu gosto do traço tradicional da Marvel até os anos 80 quando chega aquela turma dos anos 90 que chegou até a fundar a Image Comics eu já, aquilo ali já meio que saturou pra mim, né, mas tudo bem, eu não, eu entendo que isso é uma coisa muito específica é muito gosto pessoal meu, pode ser que tenha a garotada curta mais esse traço mais moderno com essas cores, Image Comics, né, essas cores mais digitais e tal uma coisa bem interessante, cara, que eu achei, que eu nunca tinha visto isso olha aqui, que bacana, você tem os figurinhas com embalagens diferentes, ó, umas das outras, né eles perceberam, eu falo, pô, mas como vai ser Marvel vs, vamos misturar, vamos colocar vilão com herói e tal abri um aqui, olha só é, o traço é bem moderno, aparentemente, não vai ter nada muito novo cara, esse Hulk vermelho, brincadeira, né e o tal dos cards, eles insistem nos cards a Panini volta, vira e mexe, volta esse negócio de card pra mim, não dá eu com quase 45 anos não vou entrar nessa de cards isso não vai fazer parte da minha não vai morar no meu coração, né é claro que é uma coisa mais da cultura americana nunca pegou no Brasil na minha época de garoto se eu fosse garoto, poderia ser que pegasse mas hoje já não dá mais não dá mais pra encarar isso olha só é, um traço bem moderno e bem naquela de discutir os mas esse aqui é um pouco mais um traço um pouco mais antigo, vamos dizer assim, né vou ser o seguinte, cara o que que eu achei assim, a princípio, né de primeiras impressões eu achei que o álbum deu uma caída em relação, por exemplo ao álbum do He-Man em termos de design né também da Panini mesma coisa olha só que legal, cara eu mostro sempre essa página que página bonita, né que layout, né ambicioso você vai falar olha, a gente não vai pôr muito fundo mas na hora que o cara juntar as figurinhas todas vai dar um belo desenho e isso é bacana né não tem muitas imagens que são formadas por quatro figurinhas três, quatro figurinhas isso isso foi algo interessante no álbum do He-Man né sem muita firula também com pôster aqui eles optaram pela história em quadrinho e pelo e pela tradicional pela tentativa de empurrar esses cards os cards eu não vou colecionar se eu conseguir completar eu vou completar só as as figurinhas mesmo aí aqui vem a no meio vem o negócio nem isso até isso vocês têm preguiça de fazer, né de destacar e aí você perde com a historinha péssima como sempre e com a e com os cards você perde a possibilidade de ter um pôster né olha só e o layout como eu falei muito conservador né eu acho que não precisa ser também maluco mas também não precisa ser conservador desse jeito, cara ó duas quatro figurinhas o máximo não tem uma página completa caberia, né bicho estamos falando da Marvel Comics né caberia sem dúvida nenhuma alguns layouts mais desafiadores mais instigantes né olha lá dando uma prioridade talvez ao pessoal do já uma repetida um card repetido pra mim tanto faz porque card eu não colecionarei né o lance é assim, cara é caro dez reais, tá o álbum tem o álbum capa dura eu nem vi o preço quatro e cinquenta a figurinha se você pensar na obra fechada você fala porra caríssima tá putz pra completar eu vou gastar uma nota é verdade porém tem o lance do 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 lúdico vamos dizer assim do prazer de você ir lá completar a figurinha você trocar com um amigo tem esse lado eu não não usufruo muito desse lado vamos dizer assim porque o que é que eu faço eu compro uns poucos umas poucas figurinhas na banca uns pacotinhos e depois eu vou na internet e pego o o grosso do álbum pra pra completar coisa de de retensura anal coisa de tarado né porque eu não gostaria de ficar com o álbum incompleto principalmente da Marvel a historinha cara é aquela coisa isso aqui alguém devia sabe aquela coisa de apontar o rei está nu isso aqui não dá né bicho olha lá olha o título da história deixa o demônio leve o canole tem alguma condição disso ser bom cara existe alguma possibilidade dentro do multiverso da 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 Marvel dessa história ser boa diga diga os senhores né olha só como essa aqui que eu completei já faz algum tempo que é uma historinha basicamente a história se passa no é uma menina com o Capitão América andando de bicicleta a história é isso resumo a história nessa frase uma garota andando de bicicleta de motocicleta desculpa e a mãe dela é uma mocréia né uma meio megera meio malvadona que fica impedindo a menina de entrar de bicicleta né sempre com essa cara de cu né o o desenhista ó cara de cu cara de cu deixa eu ver se ela aparece de novo aqui ó cara de cu sempre com essa cara de cu reclamando que a menina está andando de bicicleta e apontando o dedo e reclamando é a tradição né tradição das mães algumas mães né de admoestarem as suas crias com a cara de cu agora isso aqui faltou o que nessa edição um bom editor um editor bom teria ligado para o desenhista e falado olha meu chapa o senhor faça o favor faça a gentileza o obsequio de levar essas questões esses complexos de édipo suas questões maternas à luz do seu do seu terapeuta né do seu psiquiatra vai discutir isso lá no meu álbum por favor não ok refaça essas páginas era o que eu faria se fosse editor né e se fosse um bom editor partindo da premissa que se editor fosse fosse bom olha aí ó aqui eles optaram por essas mini são duas pra do tamanho de uma né hum cara bem caidinho bem caidinho olha mas talvez faça parte desse gênero versus né porque é um contra o outro eu não sei aonde que o Thor e o Caveira Vermelha seriam um contra o outro mas grande vilão Marvel muito maltratado no chamado universo cinematográfico né doutor destino Victor Von Don Soberano da Laveria ou Latveria como a gente chamava na nossa juventude quem são esses dois Homem de Ferro e Capitão América Ossos Cruzados e acho que o pessoal da Hydra né Diabetes Rino e Miles Morales repetido de novo beleza então é o seguinte cara é aquela coisa se você é se você já tem o álbum de 80 anos da Marvel eu não sei se esse seria o álbum ideal porque deu uma broxada agora abrindo as figurinhas eu realmente vi que deu uma uma baixadinha na assim chamada qualidade gráfica né no design ficou um pouco ficou aquém aquém do que eu esperava eu esperava uma coisa um sabe parece um negócio assim uma entre safra olha não tem nada legal vamos 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 meter uma dessa vamos meter uma dessa vamos que vamos gatuno cara um Craven aí um Doutor pedindo demais mas essa ideia é boa já pensou que legal um álbum só com o traço do Jack Kirby sacou? porque aí você tem o sei lá que de melhor a Marvel fez um um cartunista um ilustrador e roteirista fantástico e fica quase uma obra de arte né você tem ali uma obra de arte uma obra histórica sobre aquele tanto o período da Marvel quanto o como é que se diz o artista em si seria interessante talvez a Penine devia pensar nisso fazer álbuns temáticos focando ou anos ou décadas né ou mesmo autores fala assim olha vamos falar sobre John Romita Senior um álbum sobre John Romita sobre Steve Diddick é lógico você tem que vai ter que negociar lá com a família o pessoal que cuida acredito da imagem dos direitos de imagem dos autores mas é algo absolutamente razoável né seria um álbum biografia vamos chamar assim batizaremos agora de álbum biografia biografia da própria Marvel e dos seus autores fantásticos né é realmente a grande pegada aqui olha um ou outro tem essa pegada mais tradicionalista mas a grande o cerne o core do negócio é o design é o traço moderno o traço moderno não gostei dessa faixa aqui acho que se você tivesse tinha que fazer uma coisa mais mais estilizado cara tá caído o design tá caído entendeu isso é fato infelizmente eu tenho que falar é duro ouvir isso deve ser mas não é agradável falar também faça apenas por dever do ofício né isso aqui deixa o demônio o demônio e leve o canole ah velho pelo amor de Deus ó gente pelo amor já não estamos mais nos anos 90 né pessoal paródia agora é isso que a gente vai a gente vai voltar nas paródiazinhas abraço